Eu chegando cedo em casa, a mulher é só minha frota Tô botando ponta, eu tô botando ponta Chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na pá Tô botando gaia, eu tô botando gaia Repertório novo da Calavana do Piseiro Chama Rogeri A estrada da vida dentro do meu caminhão Porta no chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Tô ligando pra saber que eu vou chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez eu vou, eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa, a mulher é só minha frota Tô botando ponta, eu tô botando ponta Chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na pá Tô botando gaia, eu tô botando gaia Chegando cedo em casa, a mulher é só minha frota Tô botando ponta, eu tô botando ponta Chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na pá Tô botando gaia, eu tô botando gaia Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Tô ligando pra saber que eu vou chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou, eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa, a mulher é só minha frota Tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, ela diz que eu tô na pá Tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa, a mulher é só minha frota Tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, ela diz que eu tô na pá Tô botando gaia, eu tô botando gaia Agora bora cara, bora pro primeiro, horazinho mix, tá junto viu gente Sucesso hein Cê sabe onde tá, entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai, tá o tempo todo correndo perigo Eu posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo sobre, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperado, volta pra mim no passado Eu posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Eu não quero te deixar, por isso não espere que eu não posso ligar E cê tá preparada pra enxugar meu choro E quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz efeito, tira aquele visão do outro do meu peito E cê tá preparada pra enxugar meu choro E quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz efeito, tira aquele visão gostoso do meu peito E segura da cama porque no coração não tem jeito Cê sabe que vai, tá o tempo todo correndo perigo Eu posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo sobre, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperado, volta pra mim no passado Eu posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Eu não quero te deixar, por isso não espere que eu não posso ligar E cê tá preparada pra enxugar meu choro E quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz efeito, tira aquele visão gostoso do meu peito E cê tá preparada pra enxugar meu choro E quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz efeito, tira aquele visão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Eu souber que ela dormiu com o outro Mais uma do gordinho Essa aqui é a nossa, viu? Queria saber se eu te amo ou não Dá tudo confuso aqui no meu coração Diz pra mim o que eu tenho que fazer Se o meu corpo trava quando eu vejo você Eu te amo sim, não é mentira, eu tento disfarçar Mas não consigo, eu fico novo só de pensar Nós dois sorrindo juntos da luz do ar Eu te amo sim, o tempo passa, não há outra mais Cada dia que passa eu te amo mais Não é de hoje que eu tento deixar pra lá Quando eu vejo você contra o cara Me arrependo por eu não me decidir Era bobo eu não saber o que fazer E agora o que é que eu faço pra seguir Eu te amo sim, eu te amo sim, não é mentira, eu tento disfarçar Mas não consigo, eu tento disfarçar Mas não consigo, eu fico novo só de pensar Mas eu sorrindo juntos da luz do ar Eu te amo sim, o tempo passa, não há outra mais Cada dia que passa eu te amo mais Quem eu quero enganar Chama da pegada do Gordi Galera do Flamiguinho, Salva do Luiz, meu Nilson Bar da Josi, Lá de Lógio, Bar do Badé Tamo junto, tamo junto Quando eu vejo você contra o cara Me arrependo por eu não me decidir Era bobo eu não saber o que fazer E agora o que é que eu faço pra seguir Eu te amo sim, não é mentira, eu tento disfarçar Mas não consigo, eu fico bobo só de pensar Mas dois sorridos juntos da luz do luar Eu te amo sim, o tempo passa, não há outra mais Cada dia que passa eu te amo mais Quem eu quero enganar É Caruana, é Caruana do Piseiro Quem eu quero enganar Chama do sentimento, Rafinha Caruana, é Caruana É o fluxo Sabia que a queda era grande Mas teve que pular Queria que a gente fosse mais alto Enquanto segurei sua mão Eu sei que chora Não fingi que não viveu Toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Você é o que seguir o meu caminho agora Você sabe quem que eu sou Saber quem se chamar eu vou Você sabe quem que eu sou Saber quem se chamar eu vou Saber quem se chamar eu vou Queria que a gente fosse mais alto Queria que a gente fosse mais alto Enquanto segurei sua mão Você soltou a minha Ainda bem forrudo Tem rastro E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor no instante E eu tive que desatender A gosta tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora E não fingi que não viveu Toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora E não fingi que não viveu Toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem que eu sou Saber quem se chamar eu vou Você sabe bem que eu sou Poral Caralvana Caralvana É o fluxo, meu Deus Bebiu-se os CDs O rei dos cendais Chama, chama Chama na pegada do gordinho Essa aqui é nossa, viu? Eu te desculpa, amor Você me machucou Feriu os meus sentimentos Me desprezou Você me iludiu Meu coração você despeu Me fez ele em pedaços E não deu valor E não deu valor E agora você vê que eu estou com outra E dá mais valor que certas pessoas E toda arrependida você vem macia Mas só tem cara de santinha Não vai rolar Me desculpe, amor Vê se machucou Com suas próprias casas Me desculpe, amor Pois já se lavou E você não me acompanhou Me desculpe, amor Agora você vê que eu estou com outra E dá mais valor que certas pessoas E toda arrependida você vem macia Mas só tem cara de santinha Não vai rolar Me desculpe, amor Você se machucou Com suas próprias casas Me desculpe, amor Pois já se levantou E você não me acompanhou Me desculpe, amor 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 É o fluxo, bebê Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tá lá tudo certo Pra quem mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra ousar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Daí me ligou, me chamou de amor E só sossegou quando o vídeo sofreu Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Daí me ligou, me chamou de amor E só sossegou quando o vídeo sofreu Chama na pegada do menino Swing não, se amostra Alô DJ Bruninho, Maicon Felícios, Osmar do Rio Miguel, estamos juntos, estamos juntos Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tá lá tudo certo Pra quem mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra ousar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Daí me ligou, me chamou de amor E só sossegou quando o vídeo sofreu Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Daí me ligou, me chamou de amor E só sossegou quando o vídeo sofreu É o Fluxo Casa de Cargo Vencedora Chama, chama Vai descendo, vai representando, vai chamando a bota, menino Eu não nasci pra ser romântico Nasci raparigueiro Papai que me ensinou E eu comecei Pois sei Eu não nasci pra ser romântico Nasci raparigueiro Papai que me ensinou E eu comecei Pois sei Desde menino que eu curto raquejado Eu lia vovó No meio da mulherada Vovó ensinou papai Papai que me ensinou Não nasci pra ser romântico Mas eu sou namorador Chamada, bota a vaga que já tá solando Chamada, bota a vóvinha, tá rebolando Chamada, bota o paredão, já tá tocando Na festa do raqueiro, todo mundo se decalou Chamada, bota a vaga que já tá solando Chamada, bota a vóvinha, tá rebolando Chamada, bota o paredão, já tá tocando Na festa do gordinho, todo mundo se decalou Bola Ernesto, balazada, galera do Ceasa Chama, chama, chama da pegada Desde menino que eu cundo vaguejado Eu ia pro borró do meio da mulherada Eu vou ensinar o papai, papai que me ensinou Eu nasci pra ser romano, mas eu sou namorador Chama na porta, a vaquejada tá escalando Chama na porta, a dovinha tá rebolando Chama na porta, o paredão já tá tocando Na festa do vaqueiro, todo mundo se pegando Chama na porta, a vaquejada tá escalando Chama na porta, a dovinha tá rebolando Chama na porta, o paredão já tá tocando Na festa do vaqueiro, todo mundo se pegando As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu feed, vigiei sua vida Tá vendo se tu tá bem, e vi que tava acompanhada Beijando outras bocas, foi aí que eu vi que eu não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories, se não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories, se não tá doendo Te esqueci de vez, agora posso me declarar o seu ex Chama na pegada do Gordin As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu feed, vigiei sua vida Tá vendo se tu tá bem, e vi que tava acompanhada Beijando outras bocas, foi aí que eu vi que eu não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories, se não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories, se não tá doendo É a primeira vez que eu vejo seus stories, se não tá doendo Te esqueci, valendo Te esqueci, valendo Agora posso me declarar o seu ex Aqui tem sentimento A primeira vez que eu vejo seus stories, se não tá doendo É a primeira vez que eu vejo seus stories, se não tá doendo Aqui tem sentimento Mas sobra pouco pra me libertar E agora Eu vejo que você está chorando Solução Jogo fora Aquele amor que te fazia rir Quase toda hora Calejou 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 Demorou Pra entender que não é todo mundo que se tem amor Calejou E agora Eu vejo que você está chorando Eu vejo que você está chorando Solução Jogo fora Jogo fora Aquele amor que te fazia rir Quase toda hora Calejou 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 O meu coração já foi partido Mas de cá Calejou Demorou Demorou Pra entender que não é todo mundo que se tem amor Calejou 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 Se era a volta por cima Tava dando aula Tinha me curado Achei que tinha superado Pra que inventei de sair pra beber Vi o casal na mesa e lembrei de você E a garçonete usando ele de mim E Paco Rabanne Como é que dizer Superação que se dá Como é que esqueci desse jeito Se a terra gelada que eu perco Tem o nome dela Estela E pra mandar no kit de recordação Na hora de pagar a senha do cartão É o número dela Como que esquece ela Estela Estela Pra que inventei de sair pra beber Vi o casal na mesa e lembrei de você E a garçonete E a garçonete O seu mole de milho E Paco Rabanne Como é que dizer Superação que se dane Como é que esqueci desse jeito Se a terra gelada que eu perco E o nome dela Estela E pra mandar no kit de recordação Na hora de pagar a senha do cartão É o número dela Como que esquece ela Estela Estela Galera do meu Piauí Bahia Sabujou Sabujou Rogelino Asega Gana do meu menino Estela Estela Pra que tentar negar Tá enxugando o gelo É o mesmo que soprar Depois que queima o dedo Me desculpa É só mais louca É que eu chorei a noite toda E eu não quero outra pessoa Então melhor ficar de boa E se eu fosse você Eu descia no salto Olhava pro alvo na sua frente Jogava com a fia Nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando, lembrando Se eu fosse você Eu descia no salto Olhava pro alvo na sua frente Jogava com a fia Nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando, lembrando Se eu fosse você Pra que tentar negar Tá enxugando o gelo É o mesmo que soprar Depois que queimo o dedo Me desculpa, é só mais louca É que eu chorei a noite toda E eu não quero outra pessoa Então é melhor ficar de boa E se eu fosse você, eu descia do salto Olhava pro alto na sua frente Jogava com a fia nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando, lembrando Se eu fosse você, eu descia do salto Olhava pro alto na sua frente Jogava com a fia nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando, lembrando Se eu fosse você Caravana do Quiseiro Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Seu cabelo não bate na bunda E pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Vai ser cobiçada, ela faz coisas absurdas Ela mexe com o pé, joga a bunda, mexe com o pé Joga a bunda, ela 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 mexe com o pé Joga a bunda, chama, chama na pegada do gordinho Swing na alcista e amostra Menina debochada, conta pro combate Menina debochada, conta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate Chama, chama Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate, bate E pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas E pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas Ela mexe com o pé, joga a bunda, ela mexe com o pé 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 Joga a bunda Ei, tá sem swing, viu? Ei, mural Ela é do meu pé na bunda, meu Ceará Chama, 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 chama Lancei a brava Caravana do Biseiro de um jeitinho diferente Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta de putaria E gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer botar É só tentada, tem amor É só tentada que não vale nada É só tentada Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota É só tentada, tem amor É só tentada que não vale nada É só tentada, tem amor É só tentada, tem amor Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da potaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer bocada Eu sou que a festa tem amor Eu sou que a festa tem amor Eu sou que a festa não vale nada 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 Bora ler do paredão Celta WM Chama Eita Chama, dá pra pegar Vai Acesse o ringue pra gente Olha o gelinho das teclas, meu menino Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada E tu, que tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Vai dar conta certinha, saco? Mas eu prefiro as erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada E tu, que tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Vai dar conta certinha, mas eu gosto é das erradas Chama Rogerinho nas teclas e o nome do meu marrete Chama na pregada do gordinho Galera de Nova Cruz, Montanha, Sítio, Lagoa de Serra Galera de Natal da Paraíba, tamo junto É aquela grande história, né? Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada E tu, que tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Vai dar conta certinha, saco? Mas eu prefiro as erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada E tu, que tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Cadá com você, mas eu gosto é das erradas Chama, chama Marianinha, só botada nas cachorras Corta na piscinha, faz com as frutas Puta, 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 puta Marianinha, só botada nas cachorras Corta na piscinha, fat com as frutas Puta, 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 marianinha De novo, de novo, chama, chama Chama, na pegada, dorme, menino Maravona do viseiro, meu fluxo Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, viajando no movimento Na hora da minha mente passa fora, de repente imagina que tudo deve No momento da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento O ninguém pressurando em dentro, se é puro, mas ninguém é pro mesmo Então viagem é de avião, mal princesa, mal pensão Soba, pumba, puta, mal ladrão Ela joga verde, mascarão, de quatro, de quatro, de sessão Vai que calma meu coração Deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta, usa no calçadão Aí povo comenta, o tempero dela que pimenta Então viaja de avião, mal princesa, mal pressão Soba, pumba, puta, mal ladrão Ela joga verde, mascarão, de quatro, de sessão Vai que calma meu coração Oh, 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 oh Chama! É navegada do Gordinho Quando eu vi aquela bola passando na minha frente, viajando no movimento Na hora da minha mente passa fora, de repente imagina que tudo deve No momento da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Onde nem tem pressura, nem deve ser a plama, ninguém é pro mesmo Então viaja de avião, mal princesa, mal pressão Soba, pumba, puta, mal ladrão Oh, 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 oh Ela joga verde, mascarão, de quatro, de quatro, de sessão Vai que calma meu coração Oh, 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 oh Deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usado calçadão Aí todo povo comenta O tempero dela pequeneta Então viaja de avião, mal princesa, mal pressão Soba, pumba, puta, mal ladrão Oh, 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 oh Ela joga verde, mascarão, de quatro, de quatro, de sessão Vai que calma meu coração Oh, 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 oh Então viaja de avião, mal princesa, mal pressão Soba, pumba, puta, mal ladrão Oh, 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 oh Ela joga verde, mascarão, de quatro, de quatro, de sessão Vai que calma meu coração Oh, 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 oh Chama, chama Assista o Igor Padim Grau, vamos tudo R.Mix Chama, chama Cê não aviso Pro meu coração Que tava passando só de visita E o lance a ser passageiro Que o ar e navio cairia perfeito Lavei a roupa de cama Mas o infeliz o teu cheiro Tá enterrado em mim Em geral, na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado com plavejante Que o meu acabou Mais um material de limpeza E mais sujeira do meu amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz o teu cheiro Tá enterrado em mim Em geral, na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado com plavejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza E mais sujeira Não limpa, amor Não limpa, amor Não limpa, amor Não limpa, amor Tchau Alô, galera do meu baranhão Vamos chegar Rogerinho da Tecla, seu companhia Paciência, hein, Padrinho Cê não avisou O meu coração Que tava passando só de visita E o lance ia ser passageiro E o ave navio Que iria perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz o teu cheiro Tá enterrado em mim Em geral, na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado com plavejante Que o meu acabou Mais um material de limpeza E mais sujeira não limpa, amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz o teu cheiro Tá enterrado em mim Em geral, na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado com plavejante Que o meu acabou Mais um material de limpeza E mais sujeira não limpa, amor Não limpa, amor Não limpa, amor Não limpa, amor Churrascaria do Negão Galera do Presidente, ó, tiro Calma, calma, calma Não limpa, amor Não limpa, amor Na pegada do Gordi Caravana me dizendo meu fluxo Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor por nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor por nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar 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 Obrigado.